Fala meus amigos, como é que vocês estão? E aí, vamos dar uma olhada nessa coisa linda galera, o monstro tá vivo, 60 polegadas pessoal, 60 polegadas, 4 players, eu vou mostrar pra vocês aqui em detalhes, aquela máquina que tá no cantinho ali é uma 43 polegadas, olha o tamanho disso perto daquilo, quer ver, vão perto aqui ó, vão descer, vão chegar perto, essa é uma 43 polegadas padrão, já é uma máquina grande né, vocês veem nos vídeos aí que nós fazemos, sempre tem uma dessa aqui né, aí você pula pra cá galera, olha o tamanho disso aqui pessoal, galera é o monstro, não é à toa que tem esse nome né, nós apelidamos carinhosamente de o monstro, galera 4 players, deixa eu mostrar pra vocês aqui em detalhes ó, aqui atrás o adesivo ó, vamos dar uma volta aqui, vamos acompanhar, olha que legal galera, Legal demais né, vamos dar uma olhada aqui na parte de baixo, olha só que legal, medidas pessoal, 2 metros e 30 de altura, eu tô batendo aqui na máquina ó, 2 metros e 30 de altura, enorme cara, enorme, 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 1 metro e 74 de largura, Não consegue captar, não consegue passar pra vocês, o que de fato a gente consegue ver aqui na frente né, e 1 metro e deixa eu ver, tanto número, 1 metro e 8, não, desculpa, 1 metro e 4 de profundidade galera, com o controle já montado né, lógico que ela vai sem o controle montado, pra poder passar nas portas né, ela vai bem menor do que isso, Mas cara, a máquina é monstruosa cara, monstruosa, e além disso é linda né pessoal, olha que máquina imponente né, o cara fala assim, meu amigo, olha o tamanho desse negócio cara, é incrível, não tem o que falar né cara, é incrível, e outra, o prazer pra gente montar uma máquina única dessa né, é muito legal cara, muito legal, aqui eu não mostrei pra vocês ainda ó, a outra lateral né, tá aí o nosso Darth Vader, e o Stormtrooper, Bacana né pessoal, tá apertadinho pra gravar, senão eu entrava ali, mas tá bem ruim aqui por causa do pinball né, Mas ó, lindona né pessoal, lindona, deixa eu mostrar pra vocês com detalhes aqui essa lateral, Darth Vader aqui também ó, olha que bacana galera, Massa demais né, muito legal a musiquinha pessoal, quem aí conhece, quem conheceu essa musiquinha aí, põe nos comentários aí depois, Vamos mudar ela aqui, aí ó, Final Countdown Essa coletânea aqui pessoal, especial, tá com 263 músicas agora, é legal que a gente puxa o bonde né, nós fizemos isso aí, já tá lotado de concorrente fazendo a mesma coisa né, é legal pra caramba, Os caras tem que ir atrás né pessoal, não tem jeito, bacana demais, bom galera, tá aí ó, eu queria mostrar pra vocês o monstro, Lembrando que essa máquina, nós fizemos o vídeo dela em timelapse tá, vai ao ar depois desse vídeo aqui, é o próximo vídeo, Quem quiser curtir o vídeo dela em timelapse, do começo ao fim, desde o corte de madeira, até a finalização da máquina, O próximo vídeo tá pessoal, não percam, é o timelapse né, do começo ao fim, da montagem dessa máquina, tá bom pessoal? A máquina tem som 3D, cheio de coisa né, cheio de coisa chique, Sabe uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, pra ter uma ideia aqui ó, eu vou aqui no Street Fighter, Olha só que legal pessoal, vou abrir o Street Fighter Turbo aqui tá, Nossa cara, a tela é muito grande, é eu lá no reflexo, A tela é muito grande, tem que chegar até pra trás cara, Deixa eu abrir o Street Fighter, eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, Vamos lá Cara, eu quando eu vi isso aqui, eu fiquei assim, babando, a minha equipe aqui ficou boba de ver cara, Vou colocar um crédito aqui, só pra mostrar pra vocês aqui em funcionamento, Olha o tamanho disso cara, Aí eu vou falar pra vocês assim ó, não consigo passar o celular, não consegue né, Eu tô filmando pelo celular, apesar de ser, eu não sei se tá em 4K ou se tá em Full HD, Porque eu não vi como é que eu configurei aqui, O que eu queria mostrar pra vocês é o tamanho do personagem né, A gente joga mais ou menos essa distância aqui, vou botar a minha mão aqui, Pra ter uma ideia da minha mão, ó, a minha mão tá, palma aberta ó, A minha mão e o tamanho do Ryu, Vocês tão entendendo cara? Olha o Ryu, o tamanho do Ryu cara, Não, aí não, vamos pegar o Guilherme aqui então né, o Gaio, Ele não vai parar, vamos pegar o Player 2 aqui, Vamos colocar o Crédito, vamos botar o Ken aqui, O som todo 3D né, dá um efeito legal, parece que o som tá todo no ambiente, bem legal, cheio de recurso né, Olha só pessoal, o que eu quero falar pra vocês, vou botar o palmo aqui da minha mão aberta ó, Olha o tamanho do Ryu galera, vocês tão entendendo agora o tamanho que é isso aqui? Ó, o Ken, palma aberta ó, lá embaixo no pé, aqui, olha o tamanho do Ken, Vocês tão entendendo o que eu tô falando pra vocês? O tamanho dessa máquina, a, a, o celular não consegue passar isso pra vocês, Eu, porque depois eu assisto os vídeos e eu percebo isso né, Cara, a máquina é simplesmente monstruosa né, Olha o tamanho dos personagens cara, quando você chega na posição, Você põe o palmo aberto aqui ó, Olha só, minha mão aqui ó, fecha no peito do Ryu aqui ó, Olha o tamanho disso cara, Pô, você pega o tamanho da palma da sua mão, É grande né, mas aí você põe a mão lá ó, Não é grande não ó, Cara, é muito, mas muito grande cara, É massa demais cara, Você poder jogar né cara, você ver os detalhes do personagem, olha só, Mano, é muito grande o personagem cara, Muito massa cara, E aí é lógico né, a gente ativa filtros né, Você pode ver que a imagem fica bem bacana, Tem filtro de imagem aqui, Pra poder tratar a imagem, Porque fica muito grande né, Os pixels vão esticar né, A gente chama de estourar pixel, Então, a gente aplica né, Filtros de imagem aqui, Pra que, é, Corrija né, Pra que melhore o aspecto da imagem, Tem muito cliente pessoal, Que tem uma noção assim, Quer ver? Às vezes vem falar comigo, Ah, eu quero comprar um fliperama, Mas eu quero com gráfico de Playstation 5, Não, Compre o Playstation 5 cara, A pessoa quer comprar um fliperama, Mas ela não entende, Que isso aqui foi feito em 90, Esse jogo, Que eu acho que foi em 93, Né, O Super Street Fighter em 93, 94, Eu não me lembro agora, Mas a pessoa não entende, Que isso aqui foi feito em resolução, Sei lá, De, Sei lá, 640, 480, Ou até menos, Né, E hoje a gente tá falando em 4K, Então não vai bater nunca né cara, A pessoa realmente, Ela não quer um fliperama cara, Ela não sabe o que é um fliperama né, Ela, Ela quer uma coisa que não existe né, A não ser que ela vai jogar um jogo de PS5 em 4K né, Em 15 frames por segundo, Tô zoando viu galera, A galera do PS5 aí não é pra ficar brava não, Mas enfim pessoal, É muito top né cara, Vocês podem ver ó, A imagem não fica ruim do jogo de jeito nenhum, Né, Tá muito boa, Pelo contrário, Tá muito boa né, E olha o tamanho dessa tela cara, Enorme, Enorme, Muito massa galera, Muito legal mesmo, Cara, É pra ficar apaixonado pessoal, Muito legal, Muito bacana mesmo, Bom, Não percam então pessoal, O próximo vídeo tá, Que é o time lapse dela, Do começo ao fim, A produção dela todinha, A montagem todinha, Que eu sei que a galera curte né, Esse tipo de vídeo, E nós tivemos com o maior carinho, Eu ia postar primeiro, Mas eu decidi postar, Mostrando a máquina em detalhes, Depois do time lapse dela, Beleza, Forte abração pra todo mundo, Muito obrigado pela audiência, Pela paciência, Hoje foi de cansar pessoal, Hoje nós fizemos um esforço de guerra, Literalmente, Pra botar essa máquina, Funcionando, Aquele esforço de guerra, Pra botar um navio né, No mar né, Pra poder ir pra guerra né, Hoje foi essa máquina aqui, Foi aquela assim, Galera, Vamos que vamos, Senta o pau, Vambora, Ela tem que tá pronta, Vambora, E foi, Os meninos foram embora agora né, Trabalham comigo aqui, Foram embora também, É, Esgotados né, Porque cansa né, Trabalheira que é pesada galera, E essa máquina aqui, Ela dá em média, A gente tava conversando sobre isso aqui agora a pouco, Antes que eles saírem, Essa máquina aqui dá de trabalho, O que umas seis máquinas, Essa aqui dá, Pra ter uma ideia, Do tanto de trabalho que essa máquina aqui dá, Né, É, É literalmente, Um monstro, Até pra fabricar, Muito massa, Ha 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 ha, Bom, Pessoal, Muito obrigado mais uma vez então, Vamos lá que eu também preciso descansar, Hoje eu tô esgotadão também, Galera, Valeu, Forte abraço pra todo mundo, Espero que o dono dessa máquina curta bastante, Eu tenho certeza que ela vai ficar linda, Onde ela ficar, Onde ele, Onde ele, Imagina uma sala, Essa máquina aqui, Ela vai tomar conta da sala, Ela vai ficar, A sala vai sumir perto dela, Caramba cara, É muito grande cara, Muito grande, Lindona galera, Que prazer cara, Montar uma máquina dessa, Muito massa, Eu vou embora pessoal, Porque senão eu vou ficar babando aqui, Eu tô toda hora, Fico olhando, Sabe, Fico olhando, Olhando detalhes, Fico babando cara, A gente quando gosta demais da coisa, É incrível, Bom, Forte abraço pra todo mundo, Vambora cara, Senão eu vou ficar babando, Ha ha ha, Falou, Bom,